então boa noite todos me escutam bem vamos começar nossa aula hoje de princípio certo vamos ver a introdução a modulação nós terminamos na parte de filtros e ficou apenas demonstrei alguns filtros ativos vocês veem como é vocês podem estudar mais mas hoje nós vamos ver a parte de modulação veja nós temos pouco tempo para muita coisa o conteúdo não é pequeno para vocês terem uma idéia o que nós precisamos da ainda todo módulo 4 ainda está faltando modulação pcm princípio de transmissão digital e comunicação principalmente espectral então para não ficar uma coisa perdida eu vou ter que dar um intensivão eu vou mostrar algumas coisas serão repetidas mas para tentar é fundamental conhecimento tá certo e a formulação matemática ela é simples ela não é complicada então eu queria mostrar alguma coisa para vocês dentro da própria apresentação vamos lá primeiro vou começar pela outra veja o que é como é que funciona um sistema de transmissão a gente já viu isso aqui mas como funciona o sistema de transmissão aqui aqui deixa eu abrir o outro material é tanta coisa que eu abri você tem aqui eu paguei vários materiais para tentar ser o mais simples possível veja aqui não tem modulação que a m vamos lá eu vou voltar aqui para o começo desse negócio aqui é outro material que eu peguei certo como é que funciona um sistema de comunicação eu tenho eu tenho que deixar tudo prontinho na hora de procurar tudo some a culpa é de michael eu tenho certeza que a culpa é de michael não tem nada isso aí é coisa de mariança aí deixa eu ver aqui eu já dei isso aqui mas eu gostaria só de para não ficar procurando eu vou abrir uma 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 aqui só para a gente ver veja no sistema de comunicação o que é que você vai ter se vocês conseguem ver aí eu tenho lá um emissor certo com uma determinada fonte de informação e uma mensagem esse emissor ele vai enviar essa mensagem por um determinado meio esse meio ele tem um ele pode ter ou não ele pode ele pode ter uma fonte do ruído pode ser incidido sobre ele um ruído até chegar a mensagem ao receptor certo vai fazer a destinação adequada para mensagem o que é que é importante eu tenho emissor tem um meio de comunicação eu tenho um sinal tem um ruído e tem um receptor tudo bem agora se eu estou falando como eu estou falando com vocês agora pelo som é bem fácil nós entendermos mas imagine que eu quero mandar um sinal de tv para tv de várias pessoas como a gente faz como se faz todo dia é numa cidade então o entendimento básico é esse mas não é tão simples então você pega um sinal por exemplo de tv sinal de tv digital você pega pelo menos um sinal de tv digital que é mandado para uma casa uma antena é uma determinada emissora envia, recebe por uma antena às vezes a própria tv já tem uma parede que faz a codificação certo? e isso é apresentado legal, mas como essa mensagem é enviada? como é que ela chega? como é que é? então vamos entender algumas coisas certo? vamos compreender quando se manda um sinal professor, está tendo muito ruído na sua mensagem aqui está conseguindo ouvir agora melhor? agora melhorou pronto, foi o microfone que ficou um pouco longe então o que acontece quando é mandado um sinal geralmente um sinal senoidal lá de uma antena de tv ou de rádio o meio que vai ser propagado é o ar só que o ar ele promove uma queda brusca na potência do sinal e além do ar você tem prédios, casas, árvores você pode ter rios, mares você pode ter N coisas no meio do caminho e além de outras interferências que vão fazer com que esse sinal ele venha a perder potência ele venha a sofrer ruídos incidentes sobre eles e ele venha simplesmente a não não chegue com a potência necessária para ser da forma necessária para ser lido para ser identificado pelo aparelho então o sinal que é enviado lá ele não é aquele sinal puro entendem? o sinal que sai de lá ele sai misturado mas misturado com o que? ele precisa ser modulado e o que é que é modulação? é eu pegar um sinal certo? de uma determinada faixa de frequências pode ser em frequência pode ser em amplitude pode ser em fase eu pego um determinado sinal faço um tratamento sobre ele e depois eu envio no receptor ele vai pegar aquele sinal ele vai fazer o tratamento inverso desse sinal para que possa ser lido esse tratamento é chamado de modulação é mais ou menos da seguinte forma imagine que eu quero mandar eu estou mandando um carro certo? eu estou mandando um carro vamos colocar aí de um ponto a outro de um rio para atravessar esse carro de um ponto a outro de um rio eu tenho que colocar o carro dentro de algum meio para que ele possa ser transmitido se ele possa ser enviado então eu pego esse carro e coloco dentro de uma barca o carro é pequeno o carro tem no máximo dois metros e meio dois metros e sessenta eu vou pegar esse carro e vou colocar dentro de uma balsa com mais de cinquenta metros é isso que acontece com a modulação eu pego um sinal pequeno e coloco dentro de uma coisa bem grande e depois envio ele e essa modulação ela pode ser feita pelo menos de três formas em três de três formas diferentes que é o que nós vamos ver certo? então o transmissor faz isso ele modula e o receptor ele demodula isso é feito para quê? para melhorar a adequação do sinal então vejam esse sinal ele pode ser feito de acordo com a portadora a portadora é o tratamento que eu vou fazer no sinal eu posso fazer esse tratamento em onda contínua como ele está colocando aqui professor pode falar mas nesse caso essa modulação ela vai dar uma melhora no sinal ou vai ser não, não é melhora imagina o barco não, imagina o barco ou vai ser melhor para enviar imagina isso veja bem eu vou voltar a imagem do barco certo? eu quero atravessar com um carro um braço de mar eu estou indo de São Luís para o centro de lança para Alcântara você atravessa dentro de um carro? não o que você faz? pega um a balsa a balsa a balsa é do mesmo tamanho do carro? não a balsa é muito maior do que o carro? muito maior do que o carro? sim quando a balsa é muito maior do que o carro você garante que o carro vai chegar lá? sim pronto é isso que acontece com a portadora ah, entendi quando eu pego aquele sinal pequeno e jogo na portadora eu estou pegando um sinal pequeno e colocando uma coisa bem grande aí quando eu envio ele certo? o sinal está misturado está dentro da portadora misturado na portadora e aquilo fica em vez de ser uma coisa pequenininha eu estou mandando uma coisa bem grande entendeu agora? entendi professor entendi pronto então eu posso modular ele esse sinal posso usar essa portadora eu posso modular ele em amplitude eu posso modular a amplitude do sinal eu posso modular ele em frequência ou posso modular ele em fase então eu tenho uma modulação por amplitude que é chamada modulação AM eu tenho uma modulação por frequência chamada de FM e tenho uma modulação por fase tá certo? e tenho a modulação por fase eu tenho esses três tipos de modulação que depois eu vou mostrar eu estou apenas aqui ó eu tenho essas deixa eu abrir aqui para mostrar essas modulações que a gente vai falando e depois eu volto eu estou tentando dar um apanhado certo? imagine que eu tenho aqui esse sinal a mensagem é essa senoide aqui tá vendo? a portadora é essa então eu vou colocar esse sinal dentro dessa portadora olha como é que ele vai ficar se for um sinal em FM eu vou vou modular a frequência eu não vou modular a amplitude pode ver que aqui ó a amplitude ela vai variando tá vendo? no tempo aqui eu vou modificar a frequência no tempo deixa eu ver se eu coloquei outro exemplo aqui não coloquei não a gente faz de tudo e aí esquece deixa eu abrir aqui para mostrar modulação amplitude frequência e fase deixa eu ver se tá aqui tá aqui vocês conseguem ver essa essa imagem? dá pra ver? pronto então eu tenho aqui a modulação certo? por amplitude por frequência e por fase aonde eu tenho um sinal digital aqui já tem um sinal digital deixa eu pegar um sinal que não seja digital não isso aqui não cadê? amplitude por fase é difícil até você pegar um negócio desse pra mostrar aqui eu tenho a modulação por amplitude tem a modulação que vai variar a frequência e tem a modulação que vai variar a fase do sinal a fase vai mudar em cada momento tudo bem até aí então posso ter essas três modulações eu vou ter uma portadora e tem um sinal alguma dúvida de que eu preciso de uma portadora e um sinal? o sinal pode falar vendo aí o sinal AM e FM só se a rádio transmissão via rádio AM e FM a gente vê aí qual a principal diferença entre as duas o modo de transmissão a gente é toda a gente vê que quando a gente ouve a rádio da FM a qualidade do som é melhor da AM parece que mais mono na AM na AM eu preciso modificar a amplitude do sinal quando eu modifico a amplitude você concorda que eu tenho que botar mais energia? mais energia para o que? para modificar a amplitude olha o que é amplitude é porque você não está você não está associando o nome a coisa né amplitude meu irmão é isso aqui imagina que isso aqui é volt certo? então para que eu posso ampliar essa amplitude vamos supor que eu estou aqui com 0,4 volts mas eu quero ampliar agora para 1 volt eu não tenho que botar mais energia não? sim, sim mais energia eu tenho que ampliar na modificação por amplitude eu preciso aumentar aqui essa amplitude do sinal na modificação por frequência a amplitude pode ser uma só eu só vou modificar a frequência a amplitude é a mesma a amplitude vai continuar sendo 1 aumentar ou diminuir os ciclos não é isso? não eu vou você pode entender por ciclo né também mas eu estou aumentando diminuindo estou variando a frequência do sinal no tempo tudo bem? tá tá porque ela pode ser ou não em períodos né é alguém mandou uma mensagem aqui isso é potencial não não é uma diferença potencial eu estou botando energia Bruno eu estou botando energia no sinal olha olha pra cá veja quando eu modifico a amplitude essa amplitude aqui não é igual a essa você está vendo na mesma escala não é mas não é imagine que isso daqui é uma coisa bem grande isso aqui varia de 0 a 100 isso aqui varia de 0 a 0,1 dá pra entender a diferença ou não? dá pra entender a diferença ou não vocês estão conseguindo me ouvir ainda? professor pode falar no AM amplitude é a mesma coisa de ser essa intensidade né ela vai ficar alternando a intensidade não é isso? eu vou fazer com que isto daqui fique no formato disso certo dá pra perceber? sim sim só que a amplitude que ela está variando não é do sinal da mensagem é da portadora da portadora então o sinal da mensagem está variando aqui você não está vendo mas suponhamos aqui fazer uma comparação aqui está variando entre 0 e 1 essa senoide varia aqui entre 0 e 1 e essa daqui varia entre 0 e 1 está entendendo agora? é ou não está entendendo? então aí a portadora que se adequou ao sinal da mensagem eu misturei eu misturei o sinal com a portadora é eu estou misturando o sinal sim a portadora é um sinal bem grande é um sinal com amplitude bem alta bem elevada nesse caso do sinal da portadora da modulação em AM certo? a portadora é um sinal bem elevado entendeu? entendi quando eu misturo os dois ele vai ficar com esse formato certo quando eu faço isso em fase eu não estou modificando mais a ROE essa parte que sobrepõe a onda o formato da onda não eu estou modificando agora é a fase se você notar as fases são diferentes olha para cá e para cá que você vai ver essa fase é diferente dessa não perdão essa frequência aqui do centro é diferente dessa que é diferente do início você consegue perceber ou não em um sinal FM professor pode falar mesmo você está me ouvindo? eu estou com uma dúvida aqui você nesses desenhos que você está mostrando esses diagramas nós temos dois sinais o primeiro que é o da portadora que tem uma frequência bem grande é uma frequência bem alta e depois temos essa outra que é o final da mensagem amplitude 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 aqui eu estou usando uma amplitude maior é o que eu estou tentando dizer essa amplitude aqui ela é maior ela é muito maior eu acho que é porque a gente não está dentro de dentro porque não tem valores ainda eu acho que vai adepanhar as sociais já eu acho que é por causa que a gente está usando em relação ao tempo que estão iguais eu estou me baseando uma pela outra eu estou falando por mim no caso dessa portadora aqui ela tem tanto amplitude maior como um número maior como uma frequência maior ok deixa eu te perguntar na figura na figura 3 onde você coloca o sinal dentro da portadora deixa eu te perguntar como é que seria a frequência desse sinal AM por causa que eu tenho não não tem eu não preciso da frequência dele não não precisa não aqui eu trabalho eu vou repetir modulação e amplitude eu vou alterar a amplitude do sinal minha preocupação é amplitude eu não vou mexer na frequência você entendeu Bruno ou não estou entendendo professor pronto modulação por modulação AM não mexo com frequência modulação FM não mexo com amplitude tá certo e professor só tiro uma dúvida por a frequência em AM ela tem uma amplitude maior é por isso que ela tem a capacidade de chegar bem mais longe do que a FM é claro não 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 é somente por causa disso é por causa da frequência a frequência de AM é uma frequência muito baixa dada em kilohertz a frequência de AM a frequência de FM perdão vai de 80 88 né 80 kilohertz a 108 85 85 megahertz a 108 megahertz a frequência pode falar pode falar Bruno vai desculpando professor é que eu estava terminando de falar o que Francau falou desculpa ok então veja no caso do da 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 AM eu tenho uma antena eu tenho perdão eu tenho uma frequência de alguns kilohertz certo um megahertz cento e poucos kilohertz mil e poucos mil e duzentos e oitenta kilohertz então eu estou na faixa lá de um megahertz de um ponto alguma coisa megahertz o outro eu estou na faixa de cem oitenta cem megahertz quando você trabalha em cima disso se eu tenho uma frequência de AM uma rádio AM com mil e duzentos e oito mil e duzentos mil e duzentos kilohertz certo mil e duzentos hertz né agora me peguei se eu estou se eu não estou falando besteira aqui vou pegar aqui a rádio AM a bajara pegar daqui a frequência dela é isso mesmo a frequência dela vai ser um megahertz aqui mil e duzentos e onze kilohertz então eu tenho um vírgula onze mega se eu tenho uma frequência de um vírgula onze mega qual o tamanho do comprimento de onda passam pra mim por favor já fizeram dá quanto dá quanto senhores dá quanto senhores até o semel do de uma me 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 Dá quanto? Dá quanto, senhores? Alguém me ouve ainda? É hoje que eu não dou aula. Então, vamos lá. Eu vou continuar a aula que vocês não vão conseguir acompanhar mesmo, não. Vamos lá. Então, voltando à aula, né? Veja, essa modulação é feita no sinal em banda base. Eu coloco aqui, o termo banda base designa a banda de frequência do sinal original proveniente da fonte ou do transdutor, no caso de uma antena de entrada. O que acontece? Vou mostrar aqui a figura 1.1 que está aqui. Cadê a figura? Essa daqui. Eu tenho o sinal modulante, certo? Tenho a portadora e tenho o sinal modulado. Eu tenho um sinal M de T. O meu modulador é o cosseno de ômega CT. E o meu sinal modulado vai ser M vezes cosseno de ômega CT. Ou seja, se eu tiver esse sinal M e tiver a minha, que está a minha portadora, certo? Está aqui. Quando eu fizer o M, CT, que é quem eu vou ter. Eu terei este sinal modulado. Em uma frequência central, aqui embaixo, eu terei as duas bandas do meu sinal modulado. Ok? No caso da modulação, por amplitude. No espectro de E elevado, espectro de ET, quem é que eu vou ter? De E elevado exponencial, eu vou ter uma coisa como essa. Ok? Eu tenho aqui, menos 2FC, que é a frequência central. E 2, a frequência central aqui. Eu tenho a frequência, aqui eu tenho a amplitude do meu sinal. Eu estou variando a amplitude. Para demodular, chega o sinal M de T, cosseno de ômega T. Passa pelo demodulador, ou seja, eu vou tirar, vou retirar desse sinal M de T, cosseno de ômega T, o cosseno de ômega CT. E assim, passo por um filtro, passo a faixa, passo a baixas, aonde eu terei meio M de T. Essa é a modulação de S, B, S e C. Usa somente a metade do sinal. Ok? As duas metades do sinal. Aqui ele vai demonstrar. Ele vai explicar, seria bom que vocês lessem, porque ele vai demonstrar, vai mostrar como é que... Ele vai explicar detalhadamente cada parte daquilo que a gente já viu. Cada parte dessa representação na modulação e demodulação. Vamos para cá. Pronto. O que é que nós temos? Em telefonia, a banda base é a faixa de frequências de áudio, no caso da voz. E vai variar entre 0 e 3,5 kHz. A gente não sabe, saibamos, que a voz vai até 20 kHz. Ela vai de 20 kHz a 20 kHz. Mas aqui utiliza apenas de 0 a 3,5 kHz. No caso do sinal de televisão NTSC, a gente já não quase não usa mais, né? Vai até 4,3 MHz. Para dados digitais com modulação por codificação de pulso, que nós vamos ver o PCM, que usa a sinalização bipolar à taxa RB de pulsos por segundo. Nós vamos modificar, vamos codificar por pulsos, certo? E essa frequência também é nada, não fica muito alta. Nós vamos ver no momento exato. No sinal, na transmissão de comunicação de banda base, os sinais são transmitidos sem modificação nenhuma. Então, ele vai do jeito que ele aparece. Porém, isso não pode acontecer em uma comunicação. Isso fica difícil de ser mantido. Quando você transmite um sinal a longa distância, você precisa de uma portadora para que aquele sinal possa chegar a uma distância maior. É por isso que modula. Modula e demodula. Eu vou ler essa parte para vocês. A comunicação que faz uso da modulação para deslocar o espectro de frequência do sinal é conhecida como comunicação por portadora. Olha, em termos de modificação analógica, nós podemos modificar a amplitude, a frequência ou a fase, como eu já mostrei para vocês, de uma portadora senoidal de alta frequência. Então, a frequência da portadora, assim como no caso da modificação por amplitude, também é maior. Mas no caso da frequência, ela é maior do que também a frequência do sinal. Ok? Vamos lá. É variado linearmente como um sinal de banda base MT. Isso resulta em modulação por amplitude, AM, ou amplitude modulation, ou por FM, frequência modulation, ou por fase. A modulação em amplitude é uma operação linear, enquanto esses dois tipos de operadoras são similares e não lineares. O que é que é não linear? Para toda, lembra de sinais lineares, em variante no tempo, para cada entrada, eu terei uma saída respectiva. Então, eu vou ter uma modificação dessa linearidade, será um sinal não lineal, modulação não lineal. Os sinal modulados por pulso, certo? Pode ser pan, que é a modificação por pulso, certo? A modulação pela largura de pulso, PWM. Nós já vimos alguma coisa de PWM lá, eu acho que em eletrônica analógica, meu Deus do céu, que a gente viu alguma coisa de modulação por largura de pulso, altera a largura de pulso, certo? Ou por posição do pulso, PPM. Ou por codificação do pulso, que é o PCM, que nós vamos ver. E modulação delta. Ok. A modulação. O sinal da portadora é o sinal senoidal, ou senozoidal também, de alta frequência. E nós já conhecemos esse formato de sinal. A cossena de 2π FCT mais θ, onde nós sabemos que A é a amplitude do sinal, certo? Aqui nós temos o efeito da fase do sinal. 2π, nós já sabemos o que é. FC é a frequência central. T é o tempo. E θ é a constante de fase. Ela pode alterar a fase do meu sinal. Nós já mostrei isso aqui até no Metlab várias vezes. Então, todo mundo lembra disso aqui, né? Será que eu estou online ainda? O pessoal está me ouvindo? Todo mundo está vendo aqui? Certo. Vamos seguir. A modulação é o processo em que algum parâmetro de uma portadora é modificado em algum sinal de mensagem, gerando sinal modulado. Entro com o MT, faço a modulação, sai um sinal. Tranquilo. Na portadora já expliquei cada parte dessa, certo? Nós já sabemos que o período é um sobre FC, ou FC, a minha frequência, é um ao invés do período. Nós já sabemos disso. Isso aqui eu não preciso explicar, porque não é necessário explicar, vocês já conhecem. Então, o que acontece? Chega um sinal de banda base, um sinal do jeito que ele é. Coloco no modulador, ele vai ser alterado. Eu posso alterar ele na fase, na frequência e na amplitude. Certo? Nesse caso aqui, eu estou modificando a amplitude desse sinal. E aqui eu tenho o sinal modulado. Coloco no processo inverso, boto um passa-faixa nele e resolvo o meu problema. Aqui eu já mostrei essa imagem, onde eu tenho a portadora com a frequência muito mais alta do que o sinal. A amplitude também, repetindo, também é mais alta do que a sinal. O que acontece depois de um sinal AM? Eu tenho que o formato final é a mistura desse sinal com esse, só que na fase eu não vou alterar a amplitude do sinal, eu vou alterar a fase do sinal. Vou pegar essa fase, com essa fase desse meu amiguinho aqui e vou ter isso. E a amplitude é a mesma. Numa portadora genérica, eu teria uma amplitude do meu sinal vezes um cosseno de θ. que é a modificação angular, que pode ser, quando eu modifico o meu θ deixando a amplitude igual, se eu modificar apenas a amplitude e não mexer com a frequência, eu tenho a modificação em amplitude. Se eu mexer com a frequência e não alterar a amplitude, eu tenho modificação ou por fase ou por frequência. Temos um exemplo aqui, onde eu tenho um determinado sinal e aqui eu tenho a minha portadora. aqui eu tenho a minha portadora. Quando eu junto dois sinais, eu tenho isso daqui. Eu vou ter, aqui eu tenho um em cosseno de ômega mt e aqui eu tenho um em zero cosseno de ômega zero t. Vejam, são frequências de sinais e amplitudes diferentes. Aqui é em, aqui seria a tensão do meu sinal. vocês conseguem ver que a tensão é diferente, está vendo? E a frequência é diferente ou alguém não consegue ver? Quando eu junto os dois sinais, o que é que eu vou ter? Eu vou ter um E zero da minha portadora, mais um em do meu sinal vezes o cosseno de ômega zero t vezes o cosseno de ômega mt, perdão, que é em meio do sinal, vezes o cosseno de ômega zero t. Colocando o E zero em evidência, o que é que eu vou ter? Se eu fizer esse cálculo, eu posso colocar ele em evidência e fazer que meu E zero, que é a potência da minha portadora, certa energia da minha portadora, a tensão da minha portadora, eu posso ver se meu sinal é de T de saída como a tensão da minha portadora vezes um mais E m dividido por E zero, cosseno de ômega mt vezes cosseno de ômega zero t. Ok? Quando eu pego a relação, no caso da modulação da modulação em amplitude, a relação da minha energia mais alta do meu sinal, onde eu vou somar é zero mais E m, até a menor que eu vou ter, que é zero menos E m, certo? E que eu vou chamar essa mais alta de B e a menorzinha interna de A, a relação entre B menos A dividido por B mais A, que é o meu M, vai ser meu índice de modulação. Tudo bem? Essa relação é dada pelo índice de modulação. veja que essa parte menorzinha que eu tenho aqui, ela pode identificar a perda de sinal. Se isso for muito estreitinho aqui, está vendo? O meu A zero aqui tender a zero, meu M vai ser menor do que 1 e aqui eu tenho perda de sinal, que é o meu índice de modulação. com um fenômeno chamado de sobremodulação. Parte do sinal, ele é perdido aqui e aqui e também aqui. Pronto, isso aqui é basicamente a formulação matemática que eu não quero trazer. Eu quero trazer mais para que vocês possam entender onde eu tenho um sinal, eu tenho uma moduladora, eu tenho um sinal, no caso da modulação por amplitude, nesse caso aqui de banda lateral onde eu estou tratando, a MDSB, eu tenho uma frequência central F zero, que é dada pela frequência da minha portadora. De um lado eu vou ter a frequência da portadora, mas a frequência do sinal maior e menor. onde eu vou ter o meu sinal vezes a tensão da portadora dividida por dois do lado direito e do lado esquerdo. Por isso que ele fala de banda lateral, que eu posso ter somente uma banda, mas aqui eu tenho as duas. O que são esses sinais aqui com essa seta? Veja, eu tenho esse sinal e ele me retorna isto daqui. Eu tenho esse sinal no tempo e tenho esse resultado na frequência. O que é que é isso em relação a isso? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe? Não, eu sabia que vocês sabem. Alguém lembra o que significam esses três pontos, essas três setas? O sinal de cima eu estou ali no tempo e o embaixo eu estou na frequência. O que são essas três setas? O que é que você quer dizer? Repita, por favor, de forma clara. Você tem um sinal Você tem um sinal decorrente no tempo no primeiro aqui onde tem essas ondas. Corrente não. E na segunda imagem? Não. Não é corrente não. Não, corrente. É decorrente ao tempo. Sim. É um sinal decorrente ao tempo. É um sinal você propagando no tempo. Isso. e embaixo você tem esse sinal no tempo no tempo no domínio no domínio palavra certa da frequência que é onde você tem as amplitudes dele. O que é que é? O que é que é? FFT, né? Exatamente. A FFT daquele sinal de cima é esses três pontos aqui embaixo. Alguém não consegue ver isso? Alguém mandou para entrar? Não. Alguém não consegue ver isso? Vou passar para frente. Então aqui eu tenho a FFT do sinal ele só está mostrando que esses três pontos certo? Que é o MDSB quando eu olhar para o lado esquerdo e para o lado direito nada mais é na frequência eu vou ter F0 menos FM aonde eu vou ter M vezes E o meio a metade de M vezes E no centro eu vou ter o próprio a tensão total da minha da minha portadora e na outra banda lateral eu vou ter o meu sinal vezes a tensão dividido por dois eu tenho a metade. E a potência desse sinal é dado por essa tensão ao quadrado em RMS dividido por Z se eu considerar Z de um ohm você vai ter uma solução considerando Z como ohm você vai ter uma solução como essa considerando ele como RMS nada mais é do que a minha tensão total dividida pela raiz quadrada de dois ou E vezes 1 sobre a raiz quadrada de dois é 70% disso resolvendo isso aqui que é muito simples vai ficar E ao quadrado quadrado da raiz com a quadrada aqui da dois vai ficar E dividido por dois eu vou ter minha tensão a metade da minha tensão que é o que nós estamos vendo aqui considerando que essa impedância aqui é de um ohm puramente real não tenho nada de parte imaginária é isso que ele está demonstrando que é a minha potência médica que é o rendimento sem sobremodulação neste caso eu não tenho perda nesse meu amiguinho aqui por causa disso eu não tenho essas perdas eu estou considerando que meu sinal não tem esse caso de sobremodulação estou considerando meu sinal dessa forma deixa eu ir para frente o que é que é mais importante aqui também aqui continua a modulação amdsbsc certo aqui double sideband com supressão supression carrier é a mesma coisa que eu já acabei de demonstrar só que vista de uma outra forma certo onde eu vou ter o meu sinal tem o sinal com a modulante eu tenho uma coisa como essa tem uma banda lateral left esquerda e direita tem as duas bandas laterais o que acontece na demodulação eu tenho o sinal do sinal eu retiro a portadora está aqui o meu sinal sem a portadora e vou passar um filtro passar baixas nele tendo somente a metade do sinal original enviado isso aqui a gente já viu eu acho que eu vou refazer até esse bicho para tirar essas partes aí você vai ter a demodulação que ela pode ser síncrona ou assíncrona ok aqui eu quero mostrar esse mesmo material me perdoe está passando rápido porque o tempo também está correndo e eu quero demonstrar o que é importante para cá essa modulação certa ela também pode ser feita por chaveamento vocês conhecem esse circuito aqui não é a ponte retificadora professor exato nesse caso veja que eu tenho um sinal senoidal no centro dela está vendo e eu tenho uma ponte retificadora o que é que vai acontecer com o meu sinal eu tenho um sinal ômega t wt dessa forma certo onde eu tenho um sinal indica que a frequência é um sobre fc por esse sinal quando eu passo por um filtro passa faixa o que vai acontecer eu vou ter esse sinal analógico quando eu coloco numa coisinha como essa olha o sinalzinho como vai ficar eu vou ter meu mt meu wt e meu mt meu sinal e aqui eu tenho o resultado aqui do meu chaveamento eu tenho meu sinal dessa forma quando eu somo ele com a portadora pra poder transmiti-lo eu vou transmitir dessa forma do outro lado eu vou ter que fazer o processo inverso que é a demodulação pra poder chegar no resultado do meu sinal que eu queria no começo que eu quero transmitir que eu quero que chegue do outro lado depois você leia o material por favor pra que vocês possam compreendê-lo melhor e aqui ele vai mostrar olha do meu sinal eu vou ter um pulso tá vendo aqui eu tenho ele no tempo aqui eu tenho ele na frequência aqui eu tenho meu sinal aquele meu chaveamento no tempo aqui eu tenho meu chaveamento na frequência aqui eu tenho o meu sinal do chaveamento com o sinal que eu quero transmitir e veja como é que ele vai ficar com o filtro passa faixas filtro passa faixa perdão depois eu vou colocar no filtro passa banda vou pegar esse sinal e vou passar no fio passa banda pra que ele chegue no que eu quero que é o sinal transmitido até repetir aqui o slide tenho que tirar você pode fazer a mesma coisa com a modulação em anel você tem aqui uma fonte um sinal senoidal tratamento certo depois você vai retirar esse sinal senoidal e você vai ter o filtro passa faixa vai ter o sinal no final e aqui está a minha modulação a cosseno de ômega ct que vai agir sobre o sinal você pode também ter a modulação conhecida como qam alguém já ouviu falar a modulação de amplitude por quadratura além do ssbsc certo das dois lados né eu posso ter também por quadratura veja bem o funcionamento do qam é baseado na transmissão de dois sinais de sb comportadoras de mesma frequência mas em quadratura de fase mostra essa imagem aqui esse esquema é referido como modulação em amplitude de quadratura ou multiplexação em quadratura a parte de modulação também é chamada de multiplexação você pode multiplexar o sinal tudo bem até aí então o que é que nós temos eu tenho o meu cosseno tem o meu sinal tá vendo meu m1 e meu m2 no tempo vou ter aqui a minha portadora o cosseno de ômega ct a defasagem de menos do menos pi sobre 2 ou seja a defasagem de menos 90 graus e vou aplicar dele um ômega ct com a mesma frequência veja o ômega c é o mesmo eu estou aplicando um cosseno e um seno vocês lembram que o cosseno é a mesma coisa do seno só que deslocado de 90 graus todo mundo lembra disso vou ter o meu filtro que é AM aplicado no tempo sobre o sinal vou transmiti-lo chegando ao outro lado vou ter que fazer a demodulação se aqui eu tinha dois cosseno de ômega ct agora eu vou ter dois cosseno de ômega ct vou ter o deslocamento na fase na fase de menos pi sobre 2 temos dois ômega ct porque eu tenho que fazer tudo invertido vou ter o meu sinal aqui era o meu sinal M1 agora eu tenho o meu sinal x1 que chega aqui eu tenho o meu sinal M2 aqui eu tenho o sinal x2 que está chegando vou passar um filtro passa a faixa tanto de um lado quanto do outro assim eu terei mais uma vez o sinal M1 de t e o sinal M2 de t dá para ver a quadratura cosseno dois cosseno seno dois seno é a multiplexação eu estou multiplexando o sinal transmitindo ele para que ele possa chegar no outro lado e possa recuperar isso é feito em diversos tipos de aplicação em comunicação principalmente comunicação sem fio essa multiplexação ela pode ser feita por divisão de frequência chamado de FDM alguém já ouviu falar em FDM alguém já ouviu falar eu não quando você olha vamos mostrar aqui para tentar ilustrar meu negócio é que eu gosto de ser entendido aí gera um problema um canal de o que é a banda é pronto deixa eu pegar aqui os canais quando eu estou trabalhando com Wi-Fi por exemplo deixa eu pegar uma frequência aqui mais baixa para a gente ver se eu encontro aqui pronto vocês conseguem ver essa imagem já está pequena né vou pegar uma imagem melhor está tudo pequenininho deixa eu botar no Word aqui para ficar melhor mais bem visto melhor visto cadê abri aqui o outro para colocar nele se meu computador me ajudar né dá para ver agora sim pronto veja entre a frequência de 5 vírgula 17 gigahertz até 5 vírgula 25 gigahertz certo eu tenho diversos canais ó tá vendo eu tenho um canal aqui que tem 36 mega tem outro que tem 40 ou tem 44 tem 48 tudo bem até aí eu tenho esses canais e pode ter a divisão que é o número do canal e ele pode ter entre 20 40 mega nesse caso aqui eu tenho o canal 36 ele tem 20 mega o canal 40 tem 20 o 44 tem 20 e o 48 tem 20 tudo bem até aí então esses canais são a divisão eu pego essa frequência de 5 vírgula 17 até 5 25 isso aqui é a minha frequência que eu tenho de transmissão mas dentro dela eu tenho diversos canais a separação em posições menores dessa largura de banda porque eu vou transmitir eu posso transmitir nesse primeiro canal no segundo canal no terceiro canal e no quarto canal tudo bem até aí vocês estão lembrados disso eu coloquei aqui a lei de Shannon aonde pela lei de Shannon que é essa daqui deixa eu pegar essa daqui se eu consigo só um minutinho deixa eu pegar essa daqui e aumentar é que ele não aumenta mais pela lei de Hartley Shannon a capacidade de um canal vou colocar aqui no word para ficar melhor pela lei de Hartley Shannon a capacidade de um canal ela é dada pelo seguinte em C que é a capacidade do canal B que é a largura de banda vezes o log na base de 2 de 1 mais Sn onde Sn é a relação sinal ruído log de base 2 de 1 mais a relação sinal ruído então todo sistema de transmissão tem uma relação sinal ruído a relação entre o sinal e entre o ruído que ela pode ser dada em números absolutos ou pode ser dada em dB vocês já ouviram falar da relação sinal ruído lembra que eu já falei sobre ela lembra que eu já falei essa relação sinal ruído todo sinal todo canal você der deixa eu ver se tem aqui isso aqui está melhor olha o que pediu para entrar aqui Mariano quando eu pego aqui também chamado de SNR certo Signal Noise que é onde vem a palavra ruído Signal Noise Rate que é SNR Signal Noise Rate relação sinal ruído Signal Signal to Noise Rátio Rate não perdão Rátio está aqui de lado e eu lembrando de cabeça então veja indica a força do sinal em relação ao ruído gerado pelo circuito pode ser pelo circuito pode ser pelo meio tá bom então é uma relação entre potências isso daqui também geralmente ele é dado em dB mas ele é dado em dB mas pode ser dado também em um determinado valor nesse caso quando nós estamos vendo aqui essa relação sinal ruído eu vou ver qual é a largura de banda lá que a gente viu qual é a largura de banda que a gente tinha era 20 MB de um canal eu vou ter um canal tenho uma largura de banda desse canal e vou calcular um mais essa relação vamos supor que a relação seja de a relação sinal ruído de 3 dB ela me diz o que e esse canal essa capacidade de canal é da dimbits o que que ela me diz o que que ela me diz esse SNR de 3 dB vamos lá senhores o que é um SNR de 3 dB o que é 3 dB vocês estão me ouvindo senhores como ninguém está falando eu vou supor que eu estou falando é o ganho 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 uma relação sinal ruído é uma relação relação sinal ruído ela mede quanto do sinal quanto do sinal certo eu tenho em relação ao ruído certo então se acompanhamos que eu esteja ouvindo você está ouvindo bem minha voz então essa relação sinal ruído da minha voz é alta ou baixa você tem mais sinal ou mais ruído mais sinal então essa relação é alta ou baixa é alta quanto mais sinal e menos ruído melhor melhor para a gente imagina você está assistindo a televisão e aquele chiado cada vez que eu aumento o chiado eu vou eu vou perdendo a relação do sinal eu vou diminuindo a relação sinal ruído ou seja eu devo ter mais ruído do que sinal e o que é um SNR uma relação sinal ruído de 3 dB 3 dB é quantos por cento da potência do sinal homem pelo amor de Deus vai ser difícil eu vou terminar a disciplina é a metade é a metade não 70 não é a metade 3 dB é a metade 3 dB é a metade da potência do sinal então a relação sinal ruído de 3 dB significa que eu vou ter metade de ruído e metade de sinal tudo bem até aí ou não tudo bem uma relação sinal ruído de 6 dB eu vou ter quanto eu vou ter quanto de relação sinal ruído eu vou ter 70% 72,25% de sinal e 27 ponto alguma coisa de ruído então quanto maior a relação sinal ruído melhor para mim porque eu estou tendo mais sinal do que ruído e a capacidade do canal segundo a lei de Hartley Shannon ela diz que eu vou dizer que essa relação sinal ruído ela influencia na capacidade do meu canal então quanto maior a largura de banda maior a capacidade do canal quanto melhor a relação sinal ruído maior a capacidade do canal alguma dúvida não isso é difícil tá certo isso não é difícil quanto maior a relação sinal ruído maior a capacidade do canal e quanto maior largura de banda maior a capacidade do canal como largura de banda é uma coisa dada a gente se preocupa com a relação sinal ruído tirar o ruído de dentro daquele meio quanto menos ruído melhor quanto menos ruído melhor algum dos senhores já trabalhou com fibra ótica ou trabalha com fibra ótica eles fazem essa medição em DB e esse ruído tem que ser muito pequenininho eles tem que medir a última vez que eu vi a medição deles tem que ficar em torno de no máximo entre 26 e 28 DB menos 26 menos 28 DB então é uma coisa muito pequena deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui acho que não aqui ainda vou mostrar aqui então no caso aqui eu posso multiplexar isso em frequência eu tenho um canal tá vendo eu tenho aqui uma determinada largura de banda e dentro dessa largura de banda eu tenho um bocado de canal tem o grupo 5 canal tá vendo eu vou ter todos esses canais e posso subdividi-los então quando eu faço nessa multiplexação por frequência por divisão de frequência eu vou pegar as frequências e vou dividi-las diversos sinais compartilham a banda de um canal então vai lá eu tô trabalhando com telefonia certo com 3G dentro de um mesmo canal eu tenho uma largura de banda pra 3G e dentro daquela largura de banda eu tenho diversos canais ali dentro em um canal daquele eu poderia passar uma pessoa só mas eu posso a gente pode aproveitar melhor aquele aquele canal certo trabalhando por exemplo com o FDM em vez de você mandar apenas um sinal apenas um único sinal de uma única pessoa eu posso mandar de diversas pessoas eu posso compartilhar aquele canal que é o que é feito certo e assim eu posso como é que é feito cada sinal é modulado por uma frequência de portadora diferente é o que ele tá mostrando entre 312 e 315 ele vai pegar o grupo 1 que tá perto aqui de 552 aqui ele vai ter diversas frequências frequência 1 2 3 4 5 até a 11 então ele vai pegar essas frequências e vai ele vai modular cada frequência dessa depois vai multiplexar olha o que é multiplexar eu não sei se vocês entenderam multiplexar é pegar um monte de coisa empacotar elas e mandar elas por um único canal quando chega do outro lado você desempacota todas elas e apresenta como separadas então multiplexar isso eu pego um monte de coisa junto pra poder passar num canal estreito então boto tudo juntinho lá empacoto e passo por aquele canal depois de passar eu vou desempacotar e vou entregar então multiplexei e depois eu desmultiplexei o sinal alguma dúvida sobre multiplexação e demultiplexação é difícil de entender isso todo mundo entendeu o que é multiplexar e demultiplexar não é vou supor que sim essas portadoras são fale meu irmão só vê se está certo eu tenho um sinal coloco na minha portadora chega no meu destino eu tiro da minha portadora o muxi que é o muxi e demuxi não 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 veja só muxi e demuxi é demultiplexação e multiplexação não é pra um sinal são vários sinais por um mesmo canal você entendeu bruno não entendi professor certo então vamos supor como eu estou falando com você né vamos supor agora que mais eu tenho mais do que um sinal passando eu tenho agora eu estou passando por esse meio que eu estou utilizando quantos sinais eu estou mostrando um vídeo eu estou mostrando um vídeo estou mostrando imagem estou passando áudio então ele pega tudo isso empacota tudo coloca no mesmo numa caixinha e envia tudo então o meu muxi ele vai juntar tudo todos essa vai juntar minha voz com a imagem que você está vendo se tiver um vídeo mais alguma coisa ele junta tudo isso manda texto também junta tudo isso manda por aquele e-mail quando chega no seu computador ele desembacota ele demuxa ele faz a multiplexação e a demultiplexação essas portadoras são referidas como subportadoras são adequadamente separadas para evitar super sobreposição ou seja interferência dos espectros dos vários sinais modulados então se eu tenho várias frequências ele vai modular cada frequência dessa diferente porque senão você poderia ter uma frequência atrapalhando sobre a outra aí você teria a interferência de uma frequência sobre a outra ou se eu tiver vários canais a interferência de um canal sobre o outro chamado de interferência de co-canal isso acontece quando você tem por exemplo sistemas que trabalham com as mesmas faixas de frequência era um problema que queria se avaliar quando estava implantando a tv a tv digital porque na tv digital uma das frequências utilizadas era que estava sendo proposta era de 700 megahertz ok então foi utilizado quando chegou o 4G uma das frequências de 4G que é 4G na frequência baixa é em 700 megahertz então qual era o problema ia ter interferência se fosse pelo mesmo meio um sinal encontrando com o outro ia ter interferência da frequência de 4G na frequência baixa com a frequência de sinal de tv digital porque as potências da tv são mais elevadas iam atrapalhar as das antenas então você teria uma interferência de co-canal o mesmo canal eu poderia interferência de um sinal sobre o outro foi verificado que não por isso que nós temos hoje cada sinal pode usar um tipo distinto de modulação por exemplo um pode ser modificado um pode ser por AM banda dupla outro só por AM e aí lá vai o espectro de sinal modulado pode ser separado por uma estreita banda de guarda para evitar interferência e facilitar a separação dos sinais isso acontece então entre um mega e outro mega ele pode separar aqui 1K ou 0,5 kilohertz entre um sinal e outro para poder tentar melhorar ok então você tem o grupo subgrupo e os canais dentro de cada grupo cada faixa de frequência uma outra coisa que eu vou falar na próxima aula é sobre osciladores mas não agora eu quero falar mais sobre modulação então quero abrir aqui deixa eu ver aqui um outro material que foram os circuitos não esse aqui eu coloco no Metlab se der tempo eu passo na semana que vem cadê meu Deus do céu a gente separa tanta da coisa na hora de pronto aqui eu tenho um exemplo que o rapaz esse trabalho aqui fez ele pegou um determinado sinal que eu quero transmitir tá certo aqui eu tenho sinal no tempo aqui eu tenho sinal na frequência ele pegou o sinal da portadora a coseno de ômega 0t no tempo e também transformou na frequência agora ele fez o sinal ft mais ele somou os dois sinais quando ele fez isso olha o que ele conseguiu na frequência e quando ele fez o sinal agora é em pulsos e aplicou o sistema de pulso sobre esse sinal olha o que ele conseguiu a senoide dele na frequência certo com aqui ele está mostrando em vermelho não é o sinal não o sinal são apenas os pontos em azuis que é a fft deles ele está mostrando somente a forma de onda aqui é o chapéu mexicano que nós já conhecemos o centro de x sobre x veja quando ele pegou esse sinal e agora ele passou multiplicou por pt sequência de pulsos e ele aplicou o filtro passa faixas olha o que ele conseguiu e assim ele pode fazer se ele fizer e aqui está a representação da modulação por chaveamento aqui é o chaveamento desculpe se ele fizer o processo inverso ele chega no sinal aqui está mostrando o chaveamento por ponto mas não é esse que eu queria cadê você meu amigo tanta coisa que a gente abre pronto achei vou mostrar isso aqui rapidinho para vocês dentro do que nós utilizamos existe a banda chamada ISM industrial scientific medical band é certificada pelo FCC e algumas são utilizadas até pelo I3E que são diferentes você tem uma banda em 900 MHz que vai de 902 a 928 MHz já fiz aplicações nisso você tem a frequência de 12.4 que vai de 12.4 GHz a 2,4835 GHz que nós temos essa frequência no caso do I3E que é utilizado pelo protocolo 802.11 A, B, G, N e G que é a frequência de Wi-Fi que nós utilizamos em casa ela tem essa largura de banda tá certo? e nós temos as frequências altas também que vai de 5.15 até 5.825 GHz com banda baixa média e alta mesmo dentro dessa largura de banda nós temos vários canais aqui dentro tá bom? então deixa eu passar isso daqui isso daqui isso aqui a gente já viu sim as vantagens da modulação não sei se eu falei todas mas aqui tem algumas por exemplo modulação para facilidade de irradiação de enviar o sinal por causa da redução do tamanho das antenas como a frequência da moduladora é muito maior do que a do sinal quanto maior a frequência de transmissão menor o tamanho das antenas fica mais fácil de eu fazer a mandar a enviar o sinal por exemplo o sinal de voz o sinal de voz como colocar a 10 KHz se eu fosse fazer uma antena para mandar um sinal de voz a 10 KHz qual seria o tamanho da minha antena? para isso basta eu fazer aqui se eu fizer o F a 10 KHz 10 é a terceira o meu λ vai ser C dividido por F eu teria que ter uma largura de banda de 30 mil metros eu precisaria de uma antena de λ dividido por 4 pelo menos eu precisaria de uma antena de 7500 metros para emitir para poder transmitir e receber um sinal de voz na banda base no caso se ele for em 10 KHz então é melhor botar na portadora que tem uma frequência muito mais alta posso trabalhar com uma frequência bem mais alta por exemplo vou trabalhar lá com 900 MHz se eu fizer meu F igual a 900 MHz eu tenho 900 vezes é a sexta então eu vou ter que meu λ vai ser igual a C dividido por F meu λ agora é de 33 centímetros ora eu saí de um negócio de 1500 metros para 33 centímetros e posso usar meio comprimento de onda eu posso pegar λ e dividir por 2 eu vou ter uma antena boa ainda vou ter uma antena de 16 centímetros menos de um palmo de uma mão então é bem mais interessante trabalhar dessa forma é isso que ele está tentando mostrar aqui você reduz também o ruído então a minha relação sinal ruído ela aumenta você pode modular por designação de frequência separar os sinais nas frequências usadas como nós vimos a multiplexação você pode multiplexar certo você pode mandar tudo por um canal só veja aqui ele vai mostrar alguns tipos de modulação a gente acabou de ver a modulação digital nós temos a modulação sinal AM sinal FM a modulação digital e aqui você pode ter as modulações por chaveamento de amplitude chamado de ASK chaveamento por frequência ou chaveamento por fase PSK alguém já ouviu falar alguma coisa de ASK FSK ou PSK eu não ninguém ouviu ainda então lembra que eu tinha lá a modulação pela amplitude do sinal não é eu posso chavear a amplitude do sinal eu posso chavear a frequência do sinal ou posso chavear a fase do sinal numa modulação digital certo então como é que funciona aqui a ASK no caso vai ser o desvio da amplitude veja se você notar isso aqui é bem didático eu tenho aqui uma portadora aqui eu tenho o sinal modulador como é que fica o sinal modulado aqui é um sinal digital aqui é um sinal analógico como é que eu identifico quando for 1 eu tenho a portadora quando for 0 eu tenho nada isso aqui é um exemplo mais simples possível para a gente poder entender claro não é feito dessa forma preciso chavear preciso colocar meu sinal aqui dentro ele está mostrando apenas como modular para nós podermos entender quando eu faço isso pela frequência veja que eu vou modificar a frequência do meu sinal em relação aqui a portadora e o sinal o sinal modulado ele modifica a frequência acho que dá para a gente ver e quando ele modifica por fase cada vez que eu tenho uma alteração de fase o que acontece eu modifico a fase do meu sinal vocês conseguem ver ou está pequeno demais será que dá para ver que ele altera a fase ele dá uma inversão de fase sim deu para mim olhar então você veja eu tenho ela essa modificação por amplitude por frequência e por fase tudo bem até aí PSK phase shift gain pronto e tenho também ele binário em fase binária eu não quero tratar sobre isso aqui esse formato que ele está mostrando aqui isso aqui é chamado de constelação aonde eu tenho apenas 2 bits 0 e 1 apenas 1 a posição 0 e 1 certo qualquer mudança de estado vai alterar de 0 para 1 e de 1 para 0 e com isso tem a modulação e você vai alterar a fase do meu sinal você pode também fazer por quadratura aonde quadratura porque você vai ter 4 eu tenho aqui 0, 0, 0, 1 1, 0 e 1 e cada vez que for alterado eu vou ter posições diferentes na modificação de fase para cada para cada posição do bit 0, 0 do bit 0, 1 do bit 1, 1 e do bit 1, 0 e essas modificações ele coloca são separadas em 90 graus de uma para outra aonde está a quadratura em fase QPSK e aqui ele está mostrando como ficaria o sinal e o sinal a entrada do sinal a quadratura e o sinal no final certo visto no tempo e tem o QAM que também é muito utilizado alguém já ouviu falar em QAM quadra a modulação por amplitude de quadratura vai colocar é simplesmente a combinação de modulação por amplitude e a modulação por dos dias de fase então eu vou modificar a amplitude do sinal quando tiver modificação e modifico também a fase do sinal dá para perceber eu só quero que vocês visualizam e entendam o que é então no caso do QAM eu não tenho mais 4 estados eu tenho 16 estados possíveis eu vou ter 16 estados possíveis 4 bits por símbolo são enviados cada símbolo é cada sinal enviado então vai 4 bits para cada um lembre se eu tiver 4 bits 2 elevado a 1 certo se eu tiver 4 vai dar 2 elevado a 4 que dá 16 entenderam porque que dá 16 estados ou não vou supor que sim esse aqui eu não quero passar deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa pronto relação sinal ruído para ficar melhor em comunicações analógicas e digitais a relação sinal ruído é uma medida relativa do sinal recebido ao ruído e normalmente está escrito em DB aí com esse parâmetro é possível dimensionar a qualidade do sinal quanto maior a relação sinal ruído cadê quanto maior a relação sinal ruído quanto maior a relação entre o sinal e ruído melhor isso mostra que a intensidade do sinal é maior do que o ruído permitindo a comunicação entre dois pontos ganho ele estava colocando alguns conceitos que eu quero repetir para ver se a gente consegue fixar é uma particularidade apresentada por um dispositivo amplificador que consiste em modificar a amplitude de um sinal aplicado a sua entrada o objetivo desses equipamentos é que o sinal de saída seja maior do que o sinal de entrada podendo cobrir distâncias maiores e permitindo comunicação cada vez mais distante a atenuação se o ganho você aumenta na atenuação você perde você vai reduzir e dependendo da atenuação você pode perder bits importantes e até não identificar mais a informação isso aqui eu não vou dar que é reflexão o sinal o sinal ele pode ser distorcido por múltiplos trajetos então ele pode simplesmente refletir num ponto e atrapalhar quando duas antenas dois meios de comunicação que eu estou enviando sinal eles estão apontando um diretamente para o outro nós chamamos isso de visada direta e ele pode receber esse sinal quando ele não tem visada direta por caminhos refletidos que ele chama de multipath então ele vai ricochetear em uma parte e vai chegar vai refletir e chegar na antena receptora isso acontece por exemplo quando você tem uma antena de wi-fi que sua antena está na sala e seu dispositivo está no quarto você não tem visada direta um dispositivo não está de frente para o outro mas o sinal chega lá refletindo nas paredes ou atravessando a parede até chegar no quarto e você conseguir captar o sinal múltiplos caminhos você pode ter corrupção redução do sinal certo atenuação cancelamento ou pode ter até o aumento da amplitude pode melhorar o ganho dependendo do meio você pode fazer um túnel e isso acontecer aqui ele está explicando parte a parte aumento da amplitude corrupção cancelamento assim uma coisa importante espalhamento do sinal o espalhamento ocorre quando o sinal atravessa um meio que consiste em objetos com dimensões pequenas se comparadas ao comprimento de onda ok e o número de obstáculos por unidade de volume é grande aí vai colocar telhados pequenos objetos e outras pequenas irregularidades no caminho do sinal podem causar espalhamento o sinal se espalha literalmente aí ele vai colocar o espalhamento pode causar sérios prejuízos em uma área de transmissão dependendo da superfície atingida o sinal é refletido em muitas direções simultaneamente com amplitudes menores interferindo significativamente no sinal original mais ou menos da seguinte forma você tem uma antena de tv lá em cima ela aponta para uma região ela está iluminando determinada região ela lança aquele sinal o espalhamento acontece quando aquele sinal de tv 2,4 gigahertz ele tem lá o comprimento de onda e ele encontra equipamentos menores tv digital não está em 700 megahertz desculpe está em 700 megahertz você tem lá um comprimento de onda e 700 megahertz qual o tamanho do meu lambda lambda é calculado meus senhores por c dividido pela frequência c é 3 vezes 10 oitava vamos colocar em 700 megahertz 700 é a sexta quanto vale meu lambda meu lambda vai ser igual a c dividido por f 42 centímetros 42 centímetros se eu pegar lambda dividido por 4 lambda pronto mas está bom aí 42 centímetros se eu pegar alguma coisa maior do que 42,86 43 centímetros coisas menores do que isso nós temos várias coisas menores do que 43 centímetros o sinal pode incidir sobre ele e se ele for uma fonte que vai refletir aquele sinal que tenha por exemplo um elemento condutor nele ou semicondutor alguma coisa que possa absorver aquele sinal você tem a absorvição do material parte dele pode ser transformada também em elementos de ferro em uma uma densidade de corrente e parte daquilo vai ser refletido espalhado para outros para outros locais de uma outra forma que pode interferir no sinal que está sendo transmitido tudo bem você também pode ter a refração do sinal a refração qual a diferença de refração e reflexão a reflexão o sinal bate e ele retorna em ângulos diferentes mas na direção de onde o sinal estava vindo na refração o sinal passa por aquele meio e ele toma uma outra angulação como por exemplo uma luz que incite sobre a água ela não vai reta ela modifica a direção com outro ângulo isso aí é o fenômeno da refração você também tem a difração é o fenômeno que ocorre quando uma onda incide em um obstáculo e consegue ultrapassá-lo contornando ou penetrando em sua abertura então ele vai ultrapassar ele pode contornar e pode atrapalhar ou simplesmente a onda pode chegar lá mas atenuada tem a atenuação mas isso também ou infeliz sai daí e também o material a onda pode ser absorvida por um meio uma onda eletromagnética ela é absorvida por um meio a absorção da onda eletromagnética então vários dispositivos absorvem ondas eletromagnéticas materiais absorvedores onde você tem um dielétrico você tem naquele dielétrico pode ter um material sobre ele ou misturado a ele como por exemplo o grafite e aquilo ele vai transformar a parte vai absorver a parte daquela onda transformando ela uma parte dela em calor aqui eu não vou usar essa parte aqui é o modulador que é AM deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso utilizar para expressar a mesma coisa que eu quero aqui é somente modulação que é AM não foi a mesma coisa que eu já dei deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para que eu possa repetir a mesma coisa várias vezes não aqui eu tenho modulação em frequência aqui eu já mostrei modulação por amplitude a perda deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que faltou não eu tinha separado alguma coisa aqui não isso aqui eu já dei isso aqui eu já mostrei eu acho que era isso aqui que eu queria mostrar aqui a parte de transmissão por sinais analógicos só tem esse pedacinho que eu queria mostrar olha numa transmissão digital certo é tem a modulação por quadro de pulso eu vou mostrar mas eu quero mostrar apenas duas coisas aqui aonde eu tenho nesse sentimento de transmissão o meu dado analógico certo vou pegar esse dado analógico vou fazer uma uma amostragem desse dado ele vai ficar a gente já viu isso aqui dessa amostragem eu vou fazer a quantização vou separar os espaços vou fazer a codificação binária do dado binário eu vou fazer a codificação em linha para ter o meu sinal digital e aqui eu estou usando a codificação por amplitude de pulso pan certo veja mas para que isso aconteça existe uma existe algo que tem que ser respeitado nesse caso da amostragem é chamado de teorema de Nykest está lá no material vocês lembram o teorema de Nykest? alguém lembra? teorema de Nykest é muito simples na hora de fazer essa amostragem do sinal eu preciso pegar uma quantidade de sinais que seja de pelo menos duas vezes a frequência mínima que vai ser utilizada ela tem que ser duas vezes a minha frequência da amostragem pelo menos duas vezes teorema de Nykest também conhecido como teorema da amostragem define que a quantidade mínima de amostras deve ser a medida de um sinal contínuo a ser amostrado deve ser duas vezes a frequência a maior frequência desse sinal então o mínimo que eu tenho é duas vezes a frequência desse sinal ele dá até um exemplo se essa sequência for de 4 kHz eu preciso pegar pelo menos 88 mil amostras no mínimo então eu já tinha falado sobre isso mas eu estou chamando a atenção nesse caso aqui da amostragem mas como a gente está falando de modulação isso daqui tudo é para transformar em um sinal mas agora que eu quero enviar esse sinal como é que eu faço é isso que eu queria chegar agora voltou fiz isso aqui agora eu quero enviar esse sinal para enviar esse sinal eu não posso enviar esse sinal na banda base eu só posso enviar esse sinal numa certa distância para ter eficiência não ter interferência ruído se eu modular esse sinal e se eu tiver mais do que um sinal para enviar eu não basta apenas eu modular eu preciso multiplexar esse sinal esses sinais para que ele passe em um único canal e assim eu tenho eficiência na minha transmissão todo mundo entendeu até aí eu vou parar agora a gravação do vídeo vou fazer a chamada eu vou fazer a chamada e aí Obrigado.